Quando quiser. Portanto, durante os anos que habitei por aqui, fui vice-presidente do Amora Futebol Clube, durante três épocas. Fui também presidente do Arrentela Futebol Clube. Patrocinei, através das empresas que representava, arranjei diversos patrocínios para todo o futebol do Amora, para o futebol do Arrentela. Patrocinei também o Karaté do Arrentela. Procurei desenvolver diversas atividades de associativismo. Em relação à saúde, lutamos também pela construção do hospital, para que tenhamos mais saúde e dar mais vida às nossas populações. Portanto, mais saúde, melhor saúde, não é? Há aqui uma situação que precisamos de incentivar também que haja um certame, desenvolver algum certame, porque na nossa zona não se verifica isso. Precisamos de incrementar essa situação também. É claro que isso serão sempre ideias para tratar com as equipas que compõem não só as freguesias, como a Câmara. Portanto, no conjunto, esperamos fazer um bom trabalho. Esperamos fazer uma legislatura conveniente para que todas as populações acreditem em nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.